Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e se tens estado atento às notícias, então provavelmente já sabes o que é que se anda a passar com a Apple que baixou a velocidade de alguns iPhones e tem sido um bocado uma bronca. E não, o objetivo do vídeo de hoje não é estar a desencarnar na Apple, acho que isso não tem, não vai dar em nada, portanto não vale a pena, mas queria-te tentar falar o mais objetivamente possível para ver se chegamos a alguma conclusão e se aprendemos alguma coisa disto. Porque erros todas as marcas cometem e acho que a grande diferença é como é que a marca reage perante esse erro. Vimos o ano passado, não, em 2016 o Samsung Note 7 que escolhia, o ano passado tivemos a Huawei com o P10, alguns têm um armazenamento muito rápido, outros têm um armazenamento mais lento e as pessoas estão a pagar o mesmo, portanto é objetivamente injusto e eles também vieram pedir desculpa e podia dar muitos mais exemplos. Mas então se não estás a par desta história da Apple, basicamente há uns certos problemas com algumas baterias e o que a Apple fez quando percebeu isso, porque os iPhones desligavam-se de repente, a autonomia era muito mais pequena e não era de facto uma boa experiência de utilização. E o que a Apple fez foi diminuir a velocidade do processador para poupar um bocado a bateria e para ela, enfim, para não ter um desgaste tão grande e entendo o ponto da Apple, entendo o objetivo deles, no entanto as pessoas não foram informadas disto. E acho que essa foi a grande questão e isso acho que foi aquilo que levantou mais polémica, foi o facto de, pelo aquilo que eu percebi, algumas pessoas começaram a fazer testes de velocidade, a ver que está mais lento do que estava quando compraram e a Apple dizia que estava tudo bem. Pareceu-me que foi esta a primeira resposta, até que depois apareceram resultados e resultados e resultados e a Apple aí não teve como negar e admitiu que sim senhor, tinha feito isso. Entendo o ponto também de algumas pessoas que dizem que quando o smartphone está a desligar-se de repente, as pessoas acham que precisa de uma bateria nova, mas que se o smartphone está mais lento, as pessoas não vão achar que o problema é da bateria, mas sim que o smartphone está lento e que tem que comprar um novo. Então também não sabemos até que ponto é que isto é uma jogada de marketing para fazer com que as pessoas comprem mais smartphones ou que deixem o seu antigo e comprem o novo iPhone. Eu não quero entrar por aqui, não quero julgar porque também não tenho os dados todos. Agora, uma solução que a Apple apresentou é de permitir a essas pessoas trocarem as baterias por 29 dólares, não sei quanto é que está aqui em Portugal, e sinceramente, pessoalmente não sei o que é cacho desta medida, porque se a culpa não é das pessoas e se a bateria vinha defeituosa, deviam fazer a substituição gratuitamente. E supostamente depois desta substituição da bateria, o desempenho volta ao estado normal, volta ao estado inicial, voltas a ter um smartphone rápido como tinhas antes. E mais uma vez, o meu objetivo não é mandar abaixo o iPhone. Como já te disse, eu adoro o iPhone, principalmente o iPhone X, acho que é muito bonito. O sistema operativo é muito elegante, os produtos têm um design incrível, e sinceramente não acho que vai ser isto que vai abalar a confiança dos consumidores, porque lá está, toda a gente mete a pata na poça, mas obviamente que não foi simpático. E em que ponto é que isso nos deixa a nós como consumidores? Eu acho que nós devemos sempre reclamar, e aqui foi a prova. Aliás, já vimos ontem no vídeo da Amazon que temos de reclamar para a própria Amazon saber o que é que está a passar, e que sequer seja a Saúr, quer seja ou não seja. Aliás, muitos de vocês disseram nos comentários as histórias incríveis que tiveram com a Saúr, eu não fazia ideia que estava assim, e sinceramente acho que a Amazon também não sabe todas essas histórias, porque se soubesse provavelmente já teria tomado medidas, e provavelmente se calhar já está a pensar nisso. E aqui no caso da Apple é a mesma coisa, se não tivesse havido tanta gente a reclamar, a dizer que os resultados estavam mais baixos, provavelmente a Apple, ou não sabemos se a Apple teria admitido, porque ao início parece a mim que não admitiram logo. E este é o primeiro passo. O segundo passo é se a marca não muda, ou se não houve os clientes, então aí acho que temos que ser mais agressivos, e é simplesmente não comprar. Acho que é a melhor forma de nós dizermos à marca que estamos descontentes, porque imagina o caso do iPhone X, custa 1.200€ em Portugal, preço, base, e mesmo assim vende milhões e milhões em todo o mundo. Digo mesmo assim porque há quem se queixe do preço. Eu acho que o preço está desajustado, embora seja um excelente smartphone, não há dúvida disto, acho que está desajustado, é a palavra certa, e por isso a minha forma de dizer à Apple que não concordo com o preço é essa, é a de não comprar. Agora, se as pessoas criticam, mas compram na mesma, uma coisa é que tu criticares o preço da água e vais comprar, é que se tu não beberes água tu morres à sede. Agora, se tu não compras o iPhone, provavelmente arranjas outra forma de resolver o problema. Quer tenhas um iPad e um Android, eu não sei, há outras formas de contornar o problema. Ou até mesmo um iPhone 8 Plus, não é um iPhone X, já é uma boa forma de criticar. E isto sempre com o objetivo da marca, reconhecer que nós temos razão, e reconhecer o erro e melhorar. Agora, se as pessoas compram mesmo com esse preço que não concordam, então aí pensa comigo. Se tu tivesse na Apple e tivesse um preço que tu sabes que é absurdo, mas que as pessoas compram, porquê que não o ouvias de fazer? Dá-te mais lucro? Não é um bem essencial? Se há pessoas dispostas a pagar, então força! E não estou com isto a criticar quem compra, atenção! Só não acha que faça sentido uma pessoa dizer que está muito caro, mas comprar na mesma. É só isso que eu não acho que faz... não tem lógica. Mas mesmo isso não critico, porque o dinheiro não é meu, portanto cada um faz aquilo que achar melhor. Eu sou só um mensageiro que explica o que é que há de novo e o que é que não há, e fiz aquele vídeo do iPhone XI a explicar o porquê que achava que o preço não estava desajustado. Não estava ajustado. E quem diz o iPhone diz muitas outras marcas que têm preços de smartphones que eu acho que podem guardar. Mas bom, já estou a divagar. Hoje o objetivo mesmo era explicar-te qual é que é o ponto de situação desta coisa dos iPhones estarem mais lentos e porquê que isso aconteceu, qual é a solução. E agora queria-te perguntar a ti. Como é que tu ficaste nesta situação? Tens iPhone? Vais continuar a comprar depois disto? Ou vais para outra marca e porquê? Isso é que eu gostava de saber. Qual é que é a vossa sensibilidade para esta questão toda? Como é que vocês ficaram a ver a Apple depois disto? Ou se ficou na mesma? Enfim, digam-me isso tudo nos comentários. Gosto imenso de saber as vossas opiniões. Aprendo também muito convosco. E confesso que estou muito curioso por saber como é que esta história se vai desenvolver, porque ainda está longe de terminar. E pronto, já sabes, deixa um like se gostaste deste vídeo e se adoraste então se subscreve. Quero trazer mais vídeos assim, um bocadinho diferentes daquilo que tenho trazido. E conto também com as tuas sugestões nos comentários. E é isso, por hoje é tudo, muito obrigado. Até ao próximo vídeo. Vou-me embora mais lento porque tenho a bateria.